O documento assinado estipula como meta estruturar e potencializar iniciativas nas áreas técnica, operacional, de recursos humanos, materiais e financeiros. Dentre as ações previstas, estão a promoção de troca de informações hidrometeorológicas e cooperação técnica e operacional nas atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação e reconstrução em situações de desastres. O governador do Paraná participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL, em Campo Grande. Ele e os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul assinaram um termo de cooperação entre as defesas civis dos estados para estabelecer mecanismos de apoio mútuo com o intuito de fortalecer as ações de proteção e defesa civil. É tão importante esse assunto ser debatido e buscarmos ferramentas para, de alguma maneira, amenizar esses problemas, como aconteceu, lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, que foi realmente um período, está sendo ainda, muito difícil. Além disso, os estados se comprometeram a realizar exercícios simulados de mobilização para desastres e a estimular a troca de tecnologias, pesquisas científicas e informações técnicas, visando o atendimento a situações extremas, como o que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. A iniciativa também incentiva a educação ambiental relacionada às mudanças climáticas. Durante a reunião, foi apresentado o projeto Centro de Operações Climáticas, para oferecer alternativas para a gestão de desastres naturais, com 17 metas a serem alcançadas, a curto, médio e longo prazo. Outro ponto, o Fundo de Catástrofe Climática, aprovado do governo federal. E não foi regulamentado ainda. Então, talvez seja uma grande oportunidade nossa, aí os secretários de meio ambiente têm que se organizar, de irmos ao governo federal, para que esse fundo possa ser regulamentado e, automaticamente, já ser utilizado, inclusive, pelos estados, em especial, o Rio Grande do Sul, que precisa tanto nesse momento. Também foi apresentado o projeto Visão Regional 2040, que vai criar um diagnóstico regional para identificar as agendas que cada governo deve promover, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e impulsionar o desenvolvimento econômico. Essa será a primeira vez que o Codesul elaborará um planejamento estratégico, desde a sua fundação, estabelecendo metas até 2040, abrangendo áreas como meio ambiente, infraestrutura, saúde e educação. O Codesul foi fundado em 1961. Também tem como um dos seus principais feitos a criação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.